A cidade foi ocasionada uma doença dos seus pais, havendo ainda, até hoje na cidade, parentes da qual era encantada. A cidade foi ocasionada uma doença dos seus pais, a cidade foi ocasionada uma doença dos seus pais, a cidade foi ocasionada uma doença dos seus pais, Dentro do igarapé São um bebado que é mulher Com meu Deus e bem que é Na hora do rio e do mal Corro de cobra, cama de gente Sua vida, sempre quente Tempo de vento de amor Minha chão padrão, na hora dos fins Provençando a paz, está A tempo não infesta nessa festa Vai festejar a alegria Minha chão padrão, na hora dos fins 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 E se morre em cima Sobre esse canto, saindo de portas, onde cresci E deixei voar Quando te falo, as igrejas nos alimentam, só que quente Teu, 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 teu E a chanta, eu me abrigo os rios Quando eu canto, eu vou te achar A tribo e a festa dessa festa vai, festejará a alegria E a chanta, eu me abrigo os rios, provocando a paz A tribo e a festa dessa festa vai, festejará a alegria E agora, chegando à parte final do nosso show O grande encontro das duas cobras místicas de Garapé-Birei Rosa Helena e Sofia Cobra do Jatoíra e a cobra da ponta negra Vamos lá! E lendo as histórias dos rios e o favor das nossas florestas É belo encanto que eu trago por ti, minha amada Meu igarapé-Birei E solta a bênção, eu me abrigo os rios e o que eu sou São amor e paixão, que desejam em audição Os corpos são as leis, que cantaram a me honrar São amor e paixão, que desejam em audição Alôgar no paladar, o outro aconteceu Por três dias de notas, a terra nós cruzei Repujou, repujou, Rosalina se encantou Repujou, repujou, o macho Sofia e o seu amor Repujou, repujou, Rosalina se encantou Repujou, repujou, o macho Sofia e o seu amor Repujou, repujou, Rosalina se encantou Repujou, repujou, o macho Sofia e o seu amor Repujou, 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 repujou Amazônia Recojou, recojou, nossa vida aceita tudo Recojou, nós nos seguirá e buscar valor Recojou, recojou, nossa vida aceita tudo Boa noite, gente, muito obrigado! Estamos em um abraço e abraço e abraço!